Olá pessoal, boa noite, uma ótima noite pra vocês e uma abençoada semana para todos nós. E agora a gente vai conferir um pouquinho dos stories da Poliana Rocha que respondeu a várias perguntas dos fãs. Ela contou quando e onde conheceu o cantor Leonardo. Vamos conferir? Gente, eu fui abrir os meus directs, né? E as pessoas falando, nossa Poliana, mas o Leonardo tava bebendo ontem demais, comendo pimenta. Gente, o Leonardo, ele é assim, ele é sendo ele mesmo, sempre. E ontem era day off, então ele tava em Campo Grande, na casa de gente que a gente tem muita intimidade, amigos queridos. Então ele bebeu, comeu, curtiu com os amigos, tá tudo certo. Foi dormir no hotel, chegou lá no hotel, me ligou, não entendi nada que ele falou. Não tem ressaca, morro de inveja branca dele. Hoje já tem show, vai pro show de boa e seguimos, é assim mesmo. Gente, boa tarde. Tô com a minha moldeirinha, por isso que eu tô meio bocudinha assim. Tô passando aqui primeiramente pra desejar pra vocês um domingo abençoado, domingo cheio de amor, de paz, de saúde, só coisas boas. E eu ia almoçar lá na Avino Zé, mas vou pra lá mais tarde, que eu acordei agora, vocês acreditam? Hoje eu me permiti acordar sem despertador, então deixei meu sono fluir. E só agora que eu acordei. Então vou resolver algumas coisas aqui do grupo do leilão, que tá bombando. Que não esqueçam, hein, gente, o leilão é dia 23, quarta-feira. E depois eu vou lá curtir um pouquinho as pitititas, que amanhã eles estão viajando. Gente, vocês acreditam que eu conheci o Leonardo dentro de uma igreja? Ele foi padrinho de casamento de um goiano que casou com a minha prima. E o casamento foi em Belo Horizonte. E eu estava jogando pique-pega na rua, e minha mãe falou assim, você vai num casamento que eu não tenho com quem te deixar. Aí eu tomei banho e fui pro casamento, de cabelo molhado, uma calça horrível e um blazer. Chegou lá, esse Leonardo ficou incutido comigo. Só que eu nem sabia quem era Leonardo, nada, sabe? Mas conheci ele dentro da igreja. Gente, já tô com o olhinho meio despelencado, que já tô com soninho. Mas quando eu conheci o Léo, eu tinha 16 anos. E eu não era fã. Eu, na verdade, eu curtia Menudo, eu curtia Dominó, quem é da minha época vai lembrar. E não era muito fã de música sertaneja, não. Gostava de titãzinho e chororó, mas Leonardo eu conhecia pouco. E aí, aos poucos, que eu fui gostando, aprendendo a gostar de música sertaneja. E hoje eu super curto e adoro. Perguntaram para a Poliana se ela continua falando com o João Guilherme, que é filho do Leonardo. E será que a Poliana já fez plástica no nariz? Ela respondeu. Gente, nunca fiz plástica no rosto. Meu nariz é assim mesmo, é nariz de terapeito, assim, ó. Nunca fiz nada. A única coisa que eu faço é que eu cuido da minha pele com o doutor Alessandro Alarcão. E a gente tem feito muitos aparelhos super modernos que ele tem lá na clínica dele. Liftera e que eu faço no rosto, de acordo com o protocolo que ele passa. Mas plástica, não. Gente, converso super de boa com o João Guilherme. O João Guilherme é um fofo. Nossa, eu lembro ele pequenininho. Eu dava uma madeirinha para ele. Eu tenho carinho imenso por ele. E me ligou agora no meu aniversário, dia 13. Mandou mensagem, cada mensagem mais fofa do mundo. Falando coisas lindas. O João é um queridíssimo. Só que na política, cada um escolhe o que quiser. Podemos ter opiniões diferentes e tá tudo certo. Segue a vida. Gente, o ponto mais importante é cada um respeitar a sua individualidade. Tem dia que a pessoa não vai estar bem, nem eu, nem ela. Então, a gente não cabe. Ah, não vamos conversar hoje? Não estamos bem? Tá tudo certo. Viu? Hoje você tá bem? A gente senta na cama e fica horas conversando. Tem assuntos que não cabem eu dar a minha opinião. Porque é uma coisa dela e do marido dela. Então, eu fico na minha. Tem situações que não cabem ela dar a opinião. Que às vezes é coisa minha e do meu filho. Que ela fica na dela. Então, a gente se respeita e se admira muito. Então, é uma relação super sólida. Sabe? Eu converso com a Virginia muito mais que eu converso com o Zé Felipe. E a Margarete conversa com o Zé Felipe muito mais que conversa com a Virginia. Então, é uma relação saudável. E que eu quero preservar por muitos anos. Gente, eu hoje peguei o carro e fui lá no shopping comprar um presente. E aí, eu fui daqui lá no shopping orando. Sozinha, de carro. Aí, eu oro. Eu converso com Deus. Mas, eu falo. Eu agradeço. Eu choro. Então, assim. O Salmo 91, eu oro muito. Eu agora baixei aqui no celular as arpas. Então, eu tô assim. O tempo que eu tô sozinha no carro. Às vezes, eu tomando banho. Eu tô orando o tempo todo na casa. É a louca do oração também. Mas, é o que fortalece a gente, né? A gente tem que ter um apoio espiritual pra gente conseguir levar a vida mais leve. A gente tem que ter um apoio espiritual pra gente conseguir levar.